A CIDADE NO BRASIL Sei aonde estou, carente desse amor, morrendo de saudade As luzes se apagaram, o sol já despertou O sono foi embora, o céu em que chora, é bem assim que eu estou Você está em mim, me vejo em cada rosto O sol do meu olhar, na luz do meu pensar Está me deixando louco, será que está pensando em mim? O sentido que eu sinto, será que chora para dormir? O sentido que eu sinto, será que chora para dormir? O sentido que eu sinto, será que chora para dormir? Será que está pensando em mim? O sentido que eu sinto, será que chora para dormir? O sentido que eu sinto, será que chora para dormir? O sentido que eu sinto, será que chora para dormir? O sentido que eu sinto, será que chora para dormir?